Estava programado, mas Mayara de 23 anos e a filha Gabriela de 4 anos não embarcaram. A despedida. Ela chegou com mala na minha casa, deixou a mala dela e foi até a casa dos avós pra pegar o neném. O motorista de um aplicativo. O tempo em que ela permaneceu aqui na sua casa, você percebeu? Ela foi em Paulo. É, ela não tava normal, porque ela não ia te falar, ela é bem calada, mas ela ainda estava mais calada ainda. O desespero com a notícia. Aí quando a mãe dela ligou, perguntando se a gente sabia alguma coisa dela, ela falou, não, ela foi pra casa da senhora. Ela falou, não, pra minha casa eu não veio, Mayara não chegou. E a dúvida. Se Mayara não embarcou no aeroporto com a filha, onde elas estão agora? De acordo com a família, Mayara estava com viagem programada para Alagoas, onde ela e a filha. Iriam morar na casa da mãe dela. Depois desse assalto, a gente acredita que, porque assim, aquela tava sozinha. Na casa ela estava sozinha. E aí a gente queria imaginar que ela queria estar perto de alguém, né? Perto da mãe, de algum apoio, algumas coisas assim do tipo. Mayara estava separada há um ano de Everson, pai da criança. Mesmo assim, eles mantinham contato por causa da filha. Antes de contarmos como mãe e filha desapareceram, é importante falar sobre os motivos que levaram Mayara a sair de Campinas. Mayara e Everson ficaram juntos por cerca de três anos. Eles estavam morando em uma casa aqui nesta rua, a casa dos pais do Everson. Era um relacionamento até então normal. Mayara engravidou, continuou morando aqui com ele. Mas há cerca de um ano, eles decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Não dava mais certo, por isso terminaram de vez. Mayara voltou a morar na casa da mãe, em um bairro próximo aqui de Campinas. A mãe morava com o padrasto lá e recebeu a filha de volta. Seguia normalmente a vida de Mayara e também de Everson. A rotina era que ela trazia a filha todos os dias de manhã para a casa do ex-marido. E só buscava no final da tarde, quando saía do trabalho. Não tinha problema nenhum no relacionamento entre eles. Em relação à filha, estava tudo indo muito bem. Até que há cerca de dois meses, a mãe de Mayara deu a notícia de que iria para Alagoas morar com o marido. Não ficaria mais aqui em Campinas. Ela deixou a casa para a filha. Nesta casa, estava morando Mayara e a filha pequena. Até que há cerca de um mês, Mayara sofreu...